Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o monitor Vinícius Gabriel, responsável pelos polos Oscar Ferreira de Godoy e José de Almeida Machado. Hoje iremos trazer para vocês uma homenagem aos 188 anos que nossa cidade está completando, espero que vocês gostem. Nela vocês vão ver algumas apresentações e atividades do dia a dia, como ensaios gerais, ensaios de nipes, etc. Espero que vocês todos gostem muito. Um abraço, um beijo a todos vocês. Espero que se cuidem. Tchau! Olá, eu sou Miguel Henrique, no nome do professor Vinícius Gabriel. Eu estou de um Nerdcore chamada de Oscar Munique em São Ferreira de Godoy. Fala sobre a música, o teatro da música. Para mim parece interessante. Eu gosto do calo, o agogô, o trompete, o drogôno, o tambor. Esses são os instrumentos? Sim. A música te deixa feliz ou triste? Feliz. Ela me deixa feliz e de amizade. E para você dormir, você escuta música para dormir? Sim. Por quê? Porque às vezes eu dormo quando a gente amanheca e a gente acorda. Mas você dorme ouvindo música por quê? Porque a música foi feita. Para quê? Estou fazendo uma nota, duas notas, três notas. A da música que eu estou relaxado, vamos ser feliz? Sim. Minha, conta um pouquinho para mim da sua aula de música. Quem que é o teu professor? O professor Vinícius Gabriel. Conta um pouquinho para mim. Como que é ter aula com ele? Eu acho o professor muito divertido e também porque eu gosto dos instrumentos e do som do ritmo da aula de música. Ah, então você gosta do jeitinho que ele dá aula para você? Sim. Então tá bom, então. Manda um beijão e um abração para ele. Beijo, professor. Tchau. Meu nome é Helena Barbosa, eu estou na orquestra do professor Vinícius Gabriel. Eu estou adorando as aulas online, só que eu não vejo a hora de ter as aulas presenciais para eu aprender a tocar o nosso trabalho. Vinícius, ele gosta de música. Ele te ensinou algumas coisas? Sim. Até que ele te ensinou. Ele te ensinou a criar os visões de instrumento, até eu com a Google. Te ensinou a tua teoria de cais? Sim. Como que é a matriz de cais? Você sabe algumas notas musicais? Sim. São sete, né? Claro. E essa foi a nossa menina. Um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Parabéns, senhora Isabel. Tenho seus 188 anos. Tchau. Feliz aniversário, senhora Isabel. Parabéns.